Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho aqui falar mais um pouquinho sobre os kits, que eu tô recebendo muitas dúvidas sobre o molde do kit. Então, eu resolvi trazer aqui pra vocês, porque no vídeo do kit eu acabo não mostrando, né? E deixa eu falar, pra quem não sabe do que eu estou falando, tá perdido aqui no canal, agora o Alfinetadas da Moda tem alguns kits, não tem vários kits, temos poucas unidades de cada kit que a gente vai liberando aí pra vocês, tá? E no kit já vem tudo que você precisa pra fazer determinado projeto. Esse que eu tô trazendo aqui agora pra vocês, o molde, já é o segundo kit, que é uma saia longa Evazê com recortes. O primeiro kit já esgotou, e assim, meninas, esse kit aqui que eu liberei pra vocês, que foi o segundo, esgotou muito rápido, eu acho que é por ser jeans, acho que todo mundo queria jeans, inclusive muita gente comprou o tecido, não pra fazer o projeto da saia, mas pelo tecido, porque realmente tava muito barato, né? Eu consegui mais um pouco do tecido, então ainda tem agora algumas unidades, porque, gente, foi assim, sabe, em questão de, sem mentira, em questão de horas, assim, esgotou o que eu tinha aqui em estoque. Então, o que que eu fiz? Eu consegui mais um pouco de tecido, então eu ainda tenho alguns kits desse daqui, tá? Meninas, eu vou falar aqui sobre o molde. No primeiro kit, os moldes que foram, quem recebeu as caixinhas aí viu, que eu fiz todo o processo que eu ensino vocês fazerem aqui no canal, né? Que são imprimir várias as folhas, então eu montei todos os moldes, tá? Pra vocês aí, fui colando pecinha por pecinha pra mandar. Só que assim, eu não imaginei que fosse ter tanto resultado, e assim, o trabalho que dá pra montar pra mim é muito grande, então eu acabo perdendo muito tempo. Então, o que que eu vou fazer? A partir do segundo molde, que é, a partir do segundo kit, que é esse daqui, eu tô mandando imprimir na impressora plotter, tá? Em gráfica. Então, olha, ele já sai inteiro. Aqui, na verdade, tem dois, tá? Deu pra usar dois por folha, mas os moldes já vão assim, tá vendo? Eles já vão inteiro, nada de recorte, porque pra mim, acaba que não compensa, tá? E eu consegui um precinho bem bacana, então não vai encarecer os kits, não se preocupem, que não vai ficar mais caro por causa disso. Bom, então eu vim aqui mostrar pra vocês como que tá indo agora os moldes, olha. Então, vão assim, vão todos inteirinhos, tá vendo? Olha que bonitinho, você pode guardar. A folha que vai, é numa folha um pouquinho mais grossa que a sulfite, tá? E ele já vai no tamanho certinho. Esse kit aqui da saia, ele é composto pelo tecido, a linha, a agulha, o zíper, este molde aqui, tá? Que vai pra vocês. Aí, no tamanho que vocês falarem pra mim, tem do PP até o GG, tá? Então, é PP, PMG e GG. Então, você vai passar o seu tamanho pra mim, eu vou mandar o molde aí pra você dentro da sua caixinha. Esgotou muito rápido, porque é um tecido jeans que foi. E assim, o primeiro kit, que é o tamanho PP e o P, tava indo 2 metros de tecido por R$ 79,90. O segundo, que era o M e o G, 2 metros e 40 por R$ 89,90. E o terceiro, que era o GG, era 3 metros de tecido. Esse daí foi o que eu mais vendi. Eu tava vendendo, sabe, disparou. As pessoas nem queriam o molde GG, mas acabou que compraram muito desse, de 3 metros. Porque 3 metros de jeans, tava saindo por R$ 99,90. E fora as outras coisas que vai em todos os kits. Então, escutou bem rápido mesmo. Por isso que eu vim até dar um parecer aqui pra vocês, tá? Mas eu consegui mais um pouco de tecido. Então, tem alguns kits ainda disponíveis pra vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que ficar aí sobre molde, sobre os kits, pode me enviar por e-mail, tá? O meu e-mail é alfinetadasdamoda.gmail.com, tá? Me manda um e-mail. Se você não quiser conversar por e-mail, você só me manda um e-mail com o seu contato e que eu converso com você pelo Whats. Eu não passo o Whats por aqui, porque senão acaba gerando muita confusão e acaba indo muita coisa que não é do kit. Então, eu só passo mesmo o WhatsApp pra quem é do kit, as pessoas que compram o kit, tá? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que ainda tenha ficado, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou me envia por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse kit. Bom, eu vi que vocês realmente gostaram. E sabe o que eu vou pedir pra vocês? Me deixem aqui embaixo sugestões de kits que vocês querem que eu traga, tá? Então, me deixem aqui falando, sei lá, se vocês querem kit de blazer, de camisa, de vestido, de festa. Então, me deixem aqui embaixo falando kits do que vocês querem, tá? Que eu tô aceitando sugestões aí, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês, então, num próximo vídeo. Tchau, tchau.